I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room and I feel stronger in my soul, but I'm not so ready for... JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma advogada que após circular pela justiça, fóruns, tribunais e se aposentar, aprofundou-se no estudo do esoterismo, uma área até então um tanto desconhecida, porém alvo de uma busca constante nos dias atuais. Ela que também cursou jornalismo, lançou em 2012 o primeiro livro, Sagrada Sabedoria Cigana. Agora em 2014, volta com Sagrada Sabedoria dos Mestres do Deserto, orientações para a vida, onde dá dicas para viver melhor a cada dia do ano. Com muita simpatia e carisma, falo de Jô Camanho. Obrigada pela sua presença. Obrigada, gratidão pelo convite. Nossa, que livro lindo que você, capa bonita, marcador bonito. Nós vamos mostrar aí para os nossos telespectadores e eu fiquei encantada. E eu já quero começar perguntando para você o seguinte, você se considera uma pessoa mística, Jô? Considero, considero. A fé é algo que eu digo que foi a maior herança que meu pai me deixou. Eu venho de uma família assim, minha mãe muito católica, meu pai espírita, e a primeira coisa que o papai fazia de manhã quando acordava era rezar. Então essa imagem assim do meu pai, eu digo que foi um grande legado, né? Um legado, uma herança mesmo. Então eu fui criada numa família onde a fé era muito importante. E essa busca, né? Pela verdadeira fé, pelo conhecimento, a gente sempre cultuou até na família também. E da gratidão, né, pelo jeito que eu acho que é um dos maiores princípios obrigatórios de vida. Sem gratidão nós não chegamos a lugar nenhum, não é, Jô? Com certeza, eu uso muito a gratidão no livro. Eu li o seu livro, que é encantador. Porque a vida, a gente tem que ser grato à vida, não é, Clara? A tudo, ao bem, ao mal. Aquele que agradece, né? E a verdadeira lição do deserto, né? Que é aquele momento da vida onde você não tem que ver como um fim ou como uma situação difícil. Ver como um momento onde você pode ter um contato no seu silêncio com o seu mestre interior. Então é aquele momento de reflexão, aquele momento de confiança. Eu digo sempre que é um momento de fé. Jô, você falou em mestre interior, me ocorreu uma coisa. As respostas, né, sua opinião a todas as nossas dúvidas, perguntas, questões, estão dentro de nós? Estão dentro de nós. E nós muitas vezes nos procuramos fora, não é? Às vezes através de alguém. Eu no livro me propus a ser assim, a dar uma mão, né? A ser como uma irmã, que aconselharia a pessoa no momento em que ela precisasse ouvir alguém, né? Ou se aconselhar com alguém. Sabe aquele momento assim, em casa, que você tá só, que você não... Às vezes até tarde da noite, às vezes de madrugada. Você não sabe pra quem você vai ligar e você precisa tanto de uma palavra amiga. Então você tendo o livro, você abre, você vê o aconselhamento. Se orienta para o dia seguinte também. Foi, porque como eu disse na abertura, você aqui faz esse aconselhamento a cada... Cada dia. Cada dia do ano. Agora, essa questão do esoterismo é um dom. Olha, eu acho que isso também vem com a gente, né? Com a nossa alma. É o histórico da nossa alma, né? Eu acho que a gente traz aquela necessidade de uma busca ou aquele caminho que... Para quem acredita na reencarnação, a gente já traz outras vidas, não é? Então, eu acredito que seja uma continuidade. Que a morte é simplesmente uma etapa. É simplesmente o fim de um ciclo e é começo de outro. Então, eu acredito que nós trazemos dentro da nossa alma sempre, não é? Os resquícios e o conhecimento de vidas anteriores, né? E como desenvolvê-lo, né? Este dom em sua plenitude. Olha, eu sempre busquei muito a leitura. A leitura, o conhecimento filosófico sempre me acompanhou. E sempre também tive muita tendência para escrever, então foi unindo uma coisa a outra, né? A outra, verdade. E o propósito primeiro do livro era fazer uma agenda mesmo, como se fosse uma agenda. Só que se a gente fizesse uma agenda, a gente estaria ligado àquele ano, né? Então, passaria o ano, aquela agenda seria obsoleta. E no livro, não. Você só tem o dia do ano. Você pode usá-lo sempre, em qualquer ano. Você vai ter o aconselhamento. Ju, você também, você escreveu o seu outro livro sobre a Sagrada Sabedoria Cigana. Como você entrou em contato com a sabedoria cigana, com essa cultura cigana? Olha, claro, eu acho que isso já vem de alma, né? Porque eu desde criança, fiquei muito apaixonada pelas coisas ciganas, né? De origem, meus avós imigrantes, portugueses e espanhóis. Então, sempre houve, assim, aquele interesse meu. Agora, quando eu fiz o livro da Sagrada Sabedoria Cigana, eu quis resgatar, numa nova roupagem, justamente essa cultura, sabe? Porque a simbologia cigana é muito profunda. Ela é muito simples, mas ela é essencial. E não essencial é que a gente encontra as grandes orientações, não é? Verdade. Então, o livro foi mais um resgate dessa sabedoria espalhada, não com o lado de cunho religioso, mas com uma cultura mesmo, da simbologia que esse povo usava, do que seria a simbologia de uma árvore, de uma flor. Eu ia pedir algum exemplo prático para você. São símbolos usados pelo povo cigano que permanecem esses milênios. Então, tem algum valor. Por exemplo, se, assim, em breves palavras, uma flor, uma árvore, o que representa? Eu acho, o que eu sinto mais na simbologia cigana é que ela está no nosso dia a dia. O povo cigano é muito simples, ele é aculturado, não é, assim, profundamente conhecedor de culturas. Ele vai adquirindo a diversidade das culturas por onde eles passam. Então, foi isso que foi os aculturando. Mas, assim, no dia a dia, entendeu? Então, às vezes, você está no... como eles usam, né? O oráculo, como se usa. Você está no desespero, você tira um símbolo. Se é o cachorro, ele vai te mostrar que aquilo que você está precisando, a resposta é uma fidelidade. Se é uma flor, que é um sentimento, uma coisa, assim, mais emocional. Se é uma casa, que é a proteção, que seria o seu trabalho. Então, vamos fazendo aqueles links, né? Se é um trevo, é atribuído a eles com uma sorte. Você superará todos os obstáculos que está passando, né? Então, tem a chave também na simbologia deles. O que é a chave? A chave é uma abertura. Então, eu acho que também o baralho cigano, o oráculo dos ciganos, eles ajudam muito a pessoa, assim, que não queira se aprofundar muito em assuntos esotéricos ou místicos, a ter ali uma palavra, uma chave, digamos assim, dentro do oráculo, né? É, tem isso, ter uma representativa grande. Muito grande. Muito bonito isso. E foi passado oralmente, né? Pelas mulheres. Então, tem toda aquela simbologia, né? A avó que passou para a mãe, a mãe que passou para os netos, né? Eu tenho netas que com 12 anos de idade já estudaram. Então, elas conhecem toda a sabedoria. Eu acho tudo lindo. do cigano, até a roupa, aquelas brincos, aquelas caracterizações deles, eu acho tão bonito. Eles se encontram, essa alma cigana se encontra em todo mundo, né? Inclusive, até no deserto. Era, eu ia voltar um pouquinho para os mestres do deserto. Quem são os mestres a que você se refere? Então, o que eu tive a ideia de fazer? Com as simbologias do que é o deserto, né? A aridez. A aridez. A impermanência, não é? A fé, o acolhimento, né? O que é uma tenda? Às vezes, a gente é tão preocupada com segurança, com futuro, né? E na hora que o sol dá lugar à noite, né? Vem o frio intenso e as pessoas se protegem diante de tendas, que são madeiras fincadas na areia e se defendem até das tempestades. Sim, aparentemente tão frágil, né? E ali dentro, né? Como é da tradição deles, né? Com o chá de menta, eles receberem os visitantes e acolherem. No livro, inclusive, antes de cada mês, eu vou falando desses mestres. Esses mestres são símbolos que a gente precisa superar quando a gente se encontra diante de um deserto interior. Porque esse deserto, embora simbolicamente eu esteja ligando aquela parte da Arábia, eu estou tratando do deserto interior de cada um de nós. O deserto financeiro, o deserto sentimental, não é? E muitas vezes a gente precisa passar pelo deserto. As lições do deserto são muito valiosas, né? Então elas vêm não para nos punir, e sim para nos mostrar o momento que é preciso de uma pausa, é preciso de um recolhimento. Interessantíssimo. E com essa fé você consegue atravessar todas essas intempéries, todos esses obstáculos, encontrando oásis. O que seria oásis? Seria a água do conhecimento, né? Onde você ali vai considerar saciada a sua sede. E como toda a caminhada está você sempre acompanhado nos seus desesperos interiores, né? Pelos mestres, né? E também pelas adversidades. Quer dizer que aí eu faço também uma simbologia de Jesus, que também foi tentado no deserto, né? Faço toda aquela... Peguei aquele lado cristão também, dos primeiros cristãos, de Paulo. Fiz um apanhado só dessa parte. Não tem assim muito história. Mas só para lembrar, né? Para lembrar da aliança, né? Que a gente precisa disso na vida. É mais para completar o seu raciocínio num todo. Ele é bem leve, é bem simbólico. Muito. Aqui no livro, você colocou as sementes de zínia. Então, zínia, Clara, é uma flor usada nos sistemas de florais, tanto no californiano como no de Minas, né? E essa flor, como você vê aí, o floral te dá um renascimento. Ele te ajuda numa reconexão. Então, quando você usa esse floral, você automaticamente está, pela terapia floral, conseguindo essa reconexão. Então, eu coloquei dentro do livro, tanto para a pessoa semear, né? Essas sementes, elas foram preparadas por um agrônomo de Santa Catarina, que preparou especialmente para o livro. Para que as pessoas pudessem plantá-la também, e ter, digamos assim, a flor. Uma graça. Eu não... O efeito da flor, porque se da essência nós fazemos o floral, a flor também tem... A sua presença reflete uma essência. Sem dúvida. E essa essência que nos faz a reconexão. Eu não fico em lugar algum, sem flor, do meu lado. Eu posso estar no estúdio, na minha casa, no escritório... Realmente. Trabalhando, vou para uma das minhas casas de interior, de praia, eu vou com as minhas flores. Eu não plantei no dia logo que você me presente o livro, porque eu quis trazer para o programa, para mostrar, porque realmente isso aqui é de uma finura, de uma delicadeza, de uma simbologia. Simbologia. Seria uma... É a simbologia mesmo, né? Tanto o marcador também do livro, já para a pessoa ter marcado o dia, para não precisar ficar folhando. Claro, e com pedras. Todos eles acompanham pedras. Ela está muito fina, está um trabalho muito bonito. Obrigada. E sabe, Jô, o nosso tempo passa rapidinho, mas você passou uma mensagem linda, mas eu ainda quero passar mais uma. Sua, mas eu que vou passar. Pois não. E é a do dia de amanhã. Sim. Que se a cada dia do ano nós temos aqui para nos orientar, vamos aproveitar e passar antes de terminar o programa. Você colocou, então, para amanhã, dia 18 de setembro. Eternizar. O segredo do sucesso é firmar sua iniciativa de modo mais criativo e prático, sem assumir riscos. Evite o espírito aventureiro e lute pelo que deseja com mais segurança e determinação. Aprimore suas habilidades e dedique-se ao prazer, equilibrando naturalmente seu emocional. Seja prático e expansivo com seus amigos e ajude-os no que puder, sem esperar que peçam. Cuidado com o dinheiro e pense antes de contrair dívidas que no futuro perturbarão seu sono. Planeje o que deseja de forma clara e concreta, sem detalhes supérfluos e desnecessários. Jô, olha que mensagem linda. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Gratidão pelo momento. Muito obrigada. E a parte também, sucesso com esse livro tão cheio de sabedoria, viu? Obrigada. Deus abençoe. Tudo de bom, querida. Deus abençoe vocês. Um beijo pra você, um beijo pra todos aqueles que ficaram conosco até agora e pra você também, JB. Um beijo pra você. Um beijo pra você.